Quero saber de você, tipo assim, você tá há anos, todo ano no mínimo você lança dois hits, três hits, aí sempre você tá em evidência. Mano, é muito difícil se manter, né? Muito difícil. Eu acho que é o mais difícil, quando você consegue um auge, você consegue um sucesso e você se manter durante... Quantos anos de carreira você tem? Desde 97, 24? 25. Meu Deus, cara. Já teve fase que você falou, porra, tá foda. Já. Muito, assim, cara, muito boicote também, né, cara? Você ser bom, é bom, mas é ruim também, entendeu, cara? Porque você assusta muito as pessoas, né? Singe que não são bons. Sim. E aí, nego, faz umas maldades que é foda. Imagina. Se ele tocar, eu não toco mais na tua casa. Ah, né, porra? É, já existiu. Pô, mas essas paradas aí que mais me machucavam, assim, sabe? Porque o Rio sempre tem, teve, né, casa de show foda, com 10 mil pessoas e sei o que lá. E se desse a casa na minha mão, eu ia virar de cabeça pra baixo. E ninguém sabia, entendeu? Então, não vou deixar, pô. E aquele não vai tocar, entendeu? Nossa. Mas imagina a vontade, né, tipo, que eu, sei lá, no Rio via show, barra music, porra. Eu não sei. Então, eu toquei pouquíssimo nesses lugares. Sério? Pouquíssimo. Imagina que tinha vontade de tocar muito mais, né? Pouquíssimo. Claro, pô, eu queria estar lá toda semana, pô. Puta vitrine lá, pô, né, 10 mil cabeças ouvindo teu som. Nossa. E você, com um trampo, né, com um trampo, você tem um trampo. Eu não ia só tocar, eu tinha um trampo pra mostrar, entendeu, cara? Ó, eu tenho um projeto, sabe? Aí você foi lá e criou seu baile, né? Aí, por isso que eu criei o baile. Aí eu criei o baile, porque, cara, o baile é exatamente isso, tá? A estratégia do baile é, eu vou criar um evento foda que vai me contratar. Que é meu. Que é meu. Porque, assim, os grandes festivais não vão me contratar. As grandes casas de show não vão me contratar. Então tá, então vou por fora, entendeu? Mano, o quão trabalhoso é ter um evento. Porque é muita gente envolvida. Meu Deus do céu. Então, a minha sorte, assim, que eu lembro do empresário que te falei, o Bruno. Sim. É o Bruno Guedes. Ele sempre trabalhou com o evento, entendeu? Ele sempre, ele já era contratante, já era. O que é uma alícia? Então, cara, eu falei, cara, e eu sou o artístico, né, cara? Então, assim, eu sou o cara que faz as músicas, monta o show, que faz todo aquele espetáculo, e eu precisava do cara estar ali. Dos bastidores. Fora do meu lado, que comanda uma equipe, entendeu, cara? E que faz isso perfeitamente, entendeu, cara? Porque é um trampo. Mas como ele também já tem o costume de fazer eventos, desde moleque também, entendeu? Há mais de 20 anos, então... Onde que foi o primeiro? Foi no Rio? Foi no Monte Líbano. Na Lagoa ali, na Lagoa Rodrigo de Freire. Como que foi, já foi lotada? A casa cabe 3 mil pessoas, deram 3 mil pessoas. Caralho, muito foda, mano. É. E a ansiedade. E eu vou te falar, eu já falei isso uma vez, né? E o baile, na verdade, nasceu por causa da Anitta, né? Eu já falei isso uma vez, eu vou falar de novo a história rapidamente. Não, não, porque assim, eu ia tocar... Aí eu já estava com a moralzinha ali, já estava com umas musiquinhas, né? Com o projeto ali e tal, já estava rodando, o caixezinho já estava começando a ficar legal e tal. E eu consegui uma data lá no Barra Music, né? 10 mil pessoas, 2 mil, sei lá quantos... E eu consegui uma data lá para fazer uma festa de aniversário minha. Festa de aniversário do Denis, sei o que lá, ia... Com convidados? Com 10 convidados. Só os top, os mais tops, assim, iam. De Catra, a Valesca, a galera toda que estava estourada ali na época ali, todo mundo ia. Bola, ia uma galera ali. Aí... Na hora da minha festa, teve um show da Anitta. E aí deu uma confusão mesmo, parou a cidade, entendeu? Caralho! Porque tiveram que fazer uma obra de um retorno, não sei o que lá, para dar vazão, porque deu merda, entendeu, cara? Ninguém ia para trás, ninguém ia para frente, ninguém andava. E aí bloquearam a casa. E aí o próximo show era o meu, eu falei, caralho! Aí eu liguei para o Bruno, o Bruno, o meu contratante na época, que hoje é o meu sócio, o empresário. Aí eu falei, cara, estou aqui com 10 MCs aqui, mano, tudo aí de bobeira, vamos fazer em algum lugar. Ah, vamos fazer. Aí ia fazer numa casa para mil pessoas em São Conrado. Porque ele sempre fez os eventos mais para o lado da Zona Sul. Aí ele falou, pô, beleza, vamos fazer. Mas a gente tem que criar uma label, né? Tem que criar uma parada e tal. Aí ele, Baile do Denis, acho que foi o funcionário dele que falou, Baile do Denis e tal. Aí eu falei, pô, Baile do Denis não, eu tenho Baile da Favorita, né? Ele vai falar que eu estou... Pô, mas você é o Denis, cara, você é do baile, pô. Você pode falar. Você tem propriedade para isso. Tá maluco? Olha quem você é. O cara vai falar, tá, Baile do Denis. Aí botou, fez a Logo, meio GTA até, que a Logo foi a mais copiada de todos os tempos. Verdade. Aí Baile do Denis, né? Aí botou para vender lá, explodiu o negócio, tinha, sei lá, não cabia mais ninguém. Cara, vamos mudar de lugar, cara. Vamos para o Monte Líbano, lugar maior. Aí vamos para o lugar maior e fizemos o primeiro baile, Monte Líbano. Nossa. Dia 23 de julho de 2013. Não esquece, né, mano? É, tá maluco. É o meu filhote. Qual que foi um baile que você fez que, assim, a maioria de público, fugiu a forma que eu ia perguntar. Maior público? Isso. A maioria de público, olha que porra, rapaz. Assim, foram... A maioria de público. Não é para o sentido. Essa porra, né? Você entendeu, caralho. Eu entendi. Maior público do baile do Denis. Então, é... Eu vou te falar, assim, o primeiro que explodiu, assim, né? Que eu falei, caraca, cheguei, mano. Agora o bagulho aconteceu, que foi em Guarapari, no Espírito Santo. Conheço. Falar nisso, mandar um abraço para todos os meus caprichados. Que terra boa! Demais. Lomolina, Moura, Piorote. Lady Laura. Brincadeira. Então... Aí a gente fez um local chamado Pedreira, que cabe 17 mil pessoas, sei lá, sabe? Então, tinha, no verão, né, de Guarapari, tinha sempre show, assim, Ivete Sangalo, David Guetta, Paraná, só os tops. Só ninguém, pô. E é um atrás do outro. Falei, pô, vai ter o meu agora, né? Caralho! E uma semana antes tinha o Guetta. A gente até falou assim, vê o que o Guetta vai usar, vamos usar o dobro. Caralho! Vamos usar o dobro, tudo que ele usar, mano. Assim, vamos botar pra fuder essa porra. Mano, e aí deram, foi a primeira vez que deu 17 mil pessoas assim, cara, gritando meu nome. Eu falei, caralho, mano, me tremeia todo. E usou o dobro que o David Guetta usou? Isso é pica, caralho. Tem que fazer mesmo, mano. Mas é, porra. Caralho, 17 mil. Esse foi 17 mil. Aí eu fiz o Initerói, que deram umas 20 mil pessoas. Era pra ter dado umas 30, mas aí o prefeito lá mudou o horário do baile, e deu uma confusão do caralho, enfim. Mas ia dar umas 30, aí acabou dando umas 20, acho que é assim. Mano, tem um vídeo muito bom do Tusca, ele tomando a chinelada. Qual é esse? Eu só não sei. Todo viu esse? Mano, os caras estão dançando na lama, e aí começa uma chuva de chinelo, velho. Ah, é verdade! E aí você toma chinelo? É, eu tava jogando um chinelinho, né, pra lá. Aí eu vim um chinelo pra cá. Você quer jogar chinelo? Então joga essa porra em cima de mim. Caraca, geralmente. Mas acertou algum? Acertou, pô, eu tenho um pendrive torto hoje, até hoje tá lá guardado no meu estúdio, que pegou certinho no pendrive, o outro pegou na minha cara, falou, ó, acabou o chinelo. Falei, pô, 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 tem esse vídeo, cara, no YouTube. Fiz lá em São Carlos. Porra, Denis, você fazer um evento pra 20 mil pessoas, cara, 17 mil pessoas, é muita gente. Um evento autoral, né? É. É foda, assim, é foda, é muita gente. E, tipo, quando você chega, um artista chega num nível desse de fazer o próprio evento, é outro nível, né, cara? Você fazer o... É uma época que os artistas não faziam também, né? Não tinha tantos artistas fazendo... Tinha pouquíssimo, eu acho, enfim, de ter uma label, né, cara? Como é que tá a agenda hoje do Baile do Denis? Agenda? O ano inteiro já fechado? Então, já vou convidar vocês aqui, já vou falar aqui, ó, em São Paulo, no IMB. Eita. No IMB. Eu vou não, viu? Não, dia do meu aniversário, dia 30 de julho, já vai ter a volta do Baile do Denis, que, assim, que hoje o IMB é um dos maiores, né, nosso, assim, então... Nossa, mano. É brabo ali. Vocês já foram no IMB, no Baile do Denis, não? Não. Ah, então, vamos nesse. Vamos no seu aniversário. Mas eu já ouvi falar que é maravilhoso. Eu vou tá lá. É brabo. É brabo. Eu tava agora em São Miguel do Gostoso, você tocou lá. Tava lá. Maravilha. Tava lá na chuva? Moleque, eu tava onde Deus permitiu. Você nem sabia onde você tava. Eu tava lá demais, mano. Mano, você tocou muito tempo, mano. Eu toquei quase cinco horas, é. Que isso? Mano, amanheceu, viado. E nós lá... Então você brinca com os ritmos ali também. Toca tudo, mano. Toca a porra toda. Assim, a minha base é o funk, né? Mas eu gosto de música, mano. Tem esse lance... O povo também gosta, então... Tem esse lance, tipo assim, ó. Fui contratado, ó, meu show é tanto tempo. Tá bom, você fala, mano, foda-se. Vou tocar mais. Depende. Se puder, né? Se puder, né? Se for um festival, tem dez artistas. Você não pode meter essa mão. Não, tô ligado. Porque aí você dá merda. Agora, você é a única atração do dia. O contratante e o público hoje até esperam, né? Fica assim, vai. Fica à vontade. Entendeu? É o que eu costumo falar. Se o público estiver chegando junto, eu vou embora, mano. Se eu não tiver também, depende da agenda, depende da logística, depende de muita coisa. Não, mas se tiver como, você fica? Eu fico, pô. Mano, porque deve ser muito foda essa troca de energia. Não, lá em São Miguel do Gostoso eu já tava livre, pô. O cara, ah, toca aí, mano. É só você hoje aí, mano. Cinco horas, mano. É muito. Não, eu toquei quase cinco horas. Cinco horas eu toquei na virada. Cinco horas certinho. Foi Barra Grande. Meu Deus, você tá muito feliz. Mas eu toquei cinco horas agora aqui na Folk Valley agora, pô, sábado também. Cinco horas já tá comum. Já virou, já virou. Pô, não cansa não, mano. Tá, só pra ele saber onde é, pô. Não vou falar. Não, vou falar. É Brama Valley agora. Acabei de ver ali o duplo mal. Não, a Brama é parceira. É nosso patrocinador. É Brama Valley, é porque mudou de nome. É Brama Valley. Então eu toquei cinco horas. Mas aqui não tem problema falar nada, não. É, toquei cinco horas também. Então, o pessoal fica assim, como é que você aguenta? Vamos voltar? Vamos. Vinte anos atrás? Sim. Eu era DJ da onde? Furacão. Que horas começava o baile? Dez. Que horas acabava? Cinco. Quem tocava? Você tocava essa porra toda. Mano. Quando acabava cinco da manhã, né? Que novidade. É, que novidade tem nessa. Não, não. A gente tá... A gente tá... Não. функção. A episode... Tchau, tchau.